Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que eu amo produtinhos pra crescimento capilar, inclusive aqueles produtinhos que fazem nosso cabelo crescer mais saudável. Então hoje o vídeo é de resenha de uma linha maravilhosa que eu recebi da Cat. Então hoje eu vim falar sobre essa linha maravilhosa da Cat, que é a linha TNT Hair da Fitogin, acho que é assim que fala. Gente, a Cat é super conhecida pelas suas colorações, mas eles também tem produtos pra tratamento de cabelo, então a resenha vai ser sobre essa linha shampoo e condicionador. Então bora lá conferir essa resenha! A linha Fitogin TNT Hair da Cat é indicada para todos os tipos de cabelos, vem em embalagem de 300ml e possui muitas vitaminas pra auxiliar no crescimento saudável dos nossos cabelos. E ainda por cima tem um cheirinho bem gostoso e levemente adocicado. Essa linha é composta por whey protein, que é rico em aminoácidos e restaura os fios. Possui vitamina A pra auxiliar no crescimento de fios saudáveis. Tem também aminoácidos, que repõe a massa capilar, dando brilho e flexibilidade. Depantenol, que dá força, hidrata e combate o ressecamento. Tem também o PCANA, que eu pesquisei aqui pra vocês o nome, e se chama pirrolidona carboxylato de sódio. Ele é um umectante natural derivado do ácido glutâmico, obtido através do melassa da cana-de-açúcar. Ele ajuda a manter os cabelos hidratados. Tem também aloe vera, que auxilia no crescimento de novos fios, tonifica e nutre os cabelos. O shampoo é sem sal, é bem cremoso e levemente perolado, e ele faz uma espuma bem cremosa, limpando super bem os fios sem ressecar. Eu pesquisei o valor dele atual no site da Kert, e tá R$ 17,90. O condicionador, ele não é muito consistente, ele é branquinho, mas ele sela super bem os fios, e ele tem aquele efeito desmaio-cabelo. O preço atual dele também tá R$ 17,90 lá no site da Kert. Eu tô apaixonada por essa linha, já faz um tempinho que eu tô usando, tá até no finalzinho já, testei bastante pra contar pra vocês. E meu cabelo ficou muito maravilhoso, ele tá muito saudável, brilhoso, sabe? Você, eu sem fazer a hidratação com a máscara, porque eu não recebi a máscara, só recebi o shampoo e o condicionador, eu já senti muita diferença no meu cabelo. Meu cabelo fica super alinhadinho, bem brilhoso e bem resistente. Eu gravei pra vocês o resultado do meu cabelo, de como ele fica depois que eu uso o shampoo e o condicionador, e, gente, meu cabelo fica incrível. Essa linha, gente, deixou meu cabelo super forte, brilhoso, muito macio e flexível. Para conhecer mais sobre a linha e também adquirir os produtos, eu vou deixar o site da Kert aqui na descrição, e também vocês encontram facilmente em perfumarias. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!